Quando nós mandamos um produto que sai da Europa para poder entrar no Reino Unido, já tem algumas taxas alfandegárias, ou seja, já há necessidade de que você, como vendedor, você resiste o VAT ou o Imposto de Sobre Valor Acrescentado, o IVA, no país na qual você vai trabalhar. Vamos lá, entramos aqui numa situação que é a situação do Brexit, ou seja, a saída da Inglaterra da União Europeia. Nós estamos num momento de grandes transições, ou seja, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, a Inglaterra já não faz parte mais do bloco europeu. Não é que a Inglaterra saiu da Europa, a Inglaterra continua na Europa, mas a Inglaterra já não faz parte mais da comunidade europeia, do comércio europeu. Então, o que acontece? Nós já temos algumas alterações que eu quero partilhar com vocês agora. A primeira delas é o seguinte, Marcio, e agora? Eu posso vender, posso continuar vendendo aqui na Inglaterra, sabendo que a Inglaterra é um dos maiores mercados aqui da Europa? Sim, você pode continuar vendendo sem problema nenhum. Você está com a tua conta aberta, é residente no estrangeiro, não está aqui na Inglaterra, você pode vender? Pode. Você pode continuar as suas vendas. O que acontece? As nossas limitações começam quando nós aqui da Inglaterra estamos vendendo para os outros países europeus. Já recordo, já mostrei para vocês, muitas das vezes a gente vendendo para a Alemanha, para a França, para a Itália, nós fazemos essas vendas e era simples assim, pegar no correio, como se estivéssemos no Brasil, pegar de São Paulo e mandar para o Rio, pegar de São Paulo e mandar para Natal. Simples assim, mandou, não tem nenhum problema, vai chegar lá de boa. O que acontece? Agora aqui não. Acontece agora de que quando nós mandamos um produto que sai da Europa para poder entrar no Reino Unido, já tem algumas taxas alfandegárias, ou seja, já há necessidade de que você, como vendedor, você resiste o VAT ou o Imposto de Sobre Valor Acrescentado, o IVA, no país na qual você vai trabalhar. Como assim, Márcio? Você está trabalhando aqui no Reino Unido, você está vendendo também na Alemanha, você vai precisar registrar na Alemanha o VAT ou o IVA. Você vai precisar registrar na França. E como algumas pessoas estão procurando, eu estou tomando mais informações para poder preparar um material para vocês, ensinando como é que se faz isso passo a passo, porque continua. E antes que você diga, pô, Márcio, então agora não vale mais apenas vender na Europa. Com certeza vale, porque o que vale para o Márcio, vale para você, vale para todos os vendedores e vale para toda a Europa. Ou seja, a concorrência é muito equilibrada, é qualitária, porque o que vale a dificuldade que é para mim vai ser para todo mundo. Então, vamos ter o mesmo nível de concorrência com todos os vendedores, porque quem está na França também vai precisar registrar aqui na Inglaterra, quem está na Inglaterra precisa registrar na França, então está tudo muito interligado. Ponto. Segundo lugar, a situação com a saída, eu estou aqui no Reino Unido, a situação da saída da Inglaterra, da comunidade europeia, trouxe uma grande dificuldade. Alguns produtos estão parados na alfândega, alguns produtos já estão subindo de preço, ou seja, está tendo uma inflação aqui dentro da Inglaterra. Existe uma possibilidade aqui boa para você poder, quem está aqui, continuar vendendo bem, comprando de fornecedores ingleses. Porque uma vez que o produto que se vende fora para cá, agora é taxado, existe também uma certa barreira, uma demora mais acrescentada para o produto entrar aqui no Reino Unido. Automaticamente, quem está aqui no Reino Unido, vende no Reino Unido, compra de fornecedores no Reino Unido, entrega para clientes no Reino Unido e tem uma facilidade mais fácil de você fazer os seus negócios. Então, como já falamos anteriormente, a estratégia para você é, você que está com a conta aberta ou está abrindo a conta, é simples até, não precisa se apavorar, basta que você foque, como nós temos feito até aqui, foque em fornecedores britânicos, que estão aqui no Reino Unido, que você compre deles, entregue no centro de preparação que está no Reino Unido, seja aqui em casa ou em qualquer outro local e daqui você venda para os clientes que também estão no Reino Unido. Ah, mas eu vou perder a Alemanha, perder a França, perder os outros países? Bem, o mercado inglês é o mais forte da Europa, aliado muito próximo com a da Alemanha. O que acontece? Você pode, muito bem, é o que eu tenho partilhado, você pode se estabelecer aqui no Reino Unido e à medida que o seu negócio começa a crescer, se solidificar, você pode abrir o IVA, o Vietim, outro tipo de comércio. E existe um contador que ele pode fazer tudo isso e sem sobra de dúvida, não fica valores assim, ah, não vou conseguir pagar, porque os impostos aqui estão longe de ser valores extraordinários, assim como é no Brasil, você consegue facilmente conseguir organizar tudo direitinho, tá certo?